A descarga da sua moto tá velha e suja, igual essa daqui, olha só cara, que coisa horrível. Eu vou te ensinar a resolver esse problema. Primeira coisa, passar um paninho, a gente vai tirar toda a sujeira, que não é assim que a gente vai resolver, vai revitalizar ela pra ficar nova outra vez. Nós vamos fazer uma receitinha usando isso daqui ó, esse brilho intenso. E isso daqui ó, a gente chama isso aqui de xadrez, tá? É um corante que joga no cimento, a gente vai jogar aqui dentro de um recipiente. Primeiro eu vou colocar esse daqui ó, vocês podem ver que ele parece um leite. E aí agora eu vou pegar esse corante então, e vou passar ele aqui embaixo ó, tem que apertar bem ó, pra sair tudo. Olha só o efeito que dá cara, onde pega esse corante. Esse corante ele é muito forte. Olha ali ó, como tá enferrujado, vocês vão ver como que nós vamos resolver esse problema agora. Olha isso cara, parece mágica. Olha só, como é que ele fica escuro de novo. Vai ficar novo cara, olha isso. Dificuldade nenhuma, muito mais barato do que essas tintas e mais resistente também. Dá uma olhada, olha só cara. Vai parecer que saiu da concessionária agora. Olha como que tá ficando bonito isso aqui. Passar assim ó, e gasta pouquinho cara. Essa quantidade aqui ó, vai dar pra pintar o motor da moto, a descarga, as rodas, tudo. E ainda por cima fica com cheirinho, porque esse negócio aqui, ele é pra dar cheiro na casa né, então vai dar um cheirinho aí ainda. Olha isso. Mano que legal cara. Eu vou resolver o problema da minha descarga velha, gastando muito pouco. Olha isso, olha aqui. Rapaz, que doideira isso aqui. Como é que nunca te contaram esse negócio antes? Pode compartilhar essa ideia aí, mandar pra galera, porque eles vão gostar disso aqui tá. Eles vão querer fazer no veículo deles, na moto, no carro. Vai resolver o problema. Se liga cara. Ficou novo, parece que eu comprei a moto agora. O negócio ficou show de bola. Se gostou, compartilha.